Olá amigos orquidófilos, hoje nós vamos bater um papo super legal, porque eu tenho certeza que você que adquire uma orquídea, você adquire ela com flores e é lógico que depois que você adquire essa planta, você quer retornar, você quer retornar a ver essas orquídeas com flores. E existe muita dificuldade sobre isso, aliás a maior discussão orquidófila sempre foi e sempre será que é melhor para aquela planta venha a florescer. É óbvio que a gente curte a raizinha crescendo, o seu vegetativo, todas essas fases da nossa orquídea é uma delícia, por isso somos cultivadores de orquídeas, mas nós temos um objetivo e o objetivo é ver flores. Todos nós queremos na verdade no fim que todo esse trabalho que nós temos durante o ano seja compensado com belas florações, mas para isso é preciso que você compreenda alguns conceitos para que você possa ter esse sucesso. É isso que nós vamos trazer para você hoje, eu vou abrir uma porta para que você possa compreender melhor como você pode ter sucesso de floração com as suas orquídeas. Não quer perder? Fica comigo até o final desse vídeo. Ah, e não vai esquecer de deixar o meu like aí e se inscrever no canal, beleza? Muitos de vocês conhecem essa orquídea. Ela é distribuída pela região do Brasil em massa. Você cruza com essa planta em todo que é lugar, supermercado, quitanda, em todo que é lugar você vê uma Phalaenopsis. Planta maravilhosa, de diversidade de cores e as pessoas têm uma grande referência sobre ela quando se fala em floração. E talvez esse seja um conceito que dificulte o seu entendimento sobre outras espécies de orquídea que têm uma dificuldade grande, né? Ou necessidades grandes de iluminação, de umidade, de tantas outras coisas. Então quando você tem, por exemplo, uma Phalaenopsis, é uma das plantas que muitos cultivadores iniciantes possuem. Pela sua capacidade de trazer flores, seu cultivo ser um pouco relativamente mais fácil. Planta monopodial, né? Cresce de modo muito bonito, sempre com folhas largas. Enfim, muita gente cultiva as Phalaenopsis, mas tem ela apenas como uma referência de floração. E ao ter uma orquídea como essa florescendo no seu orquidário, você de repente começa a comprar algumas outras plantas, né? Plantas de necessidades grandes de iluminação, de umidade, sem compreender. E você acha que você terá esse mesmo resultado. É aí que tudo começa a dar errado. Isso começa a dar errado por razões simples. Muitas orquídeas, né? Nós estamos falando hoje de cerca de 35 mil espécies, 40 mil espécies de orquídeas espalhadas pelo mundo. Também 300 mil híbridos, 250 mil híbridos. É muita orquídea. Enfim, as Phalaenopsis, por exemplo, quando eu estava tratando dela, eu falava para vocês que ela é uma planta relativamente fácil, né? Porque, de fato, é. Ela é pouco exigente em relação à iluminação. Ela é mais exigente já em relação, por exemplo, à umidade, né? Ela gosta de boa umidade nas suas raízes. Mas muitas pessoas já estão conseguindo resultados com essas plantas aqui. O problema fica quando a gente começa a partir para a espécie, porque daí esse conceito muda bastante. Para nós entendermos o que precisamos para as nossas orquídeas florescer, é preciso entender a planta que vamos possuir. E, principalmente, se o local que nós temos atende a necessidade dessa planta. Para vocês entenderem um pouquinho mais, eu trouxe essa planta aqui. Vendo abre um polizema. É uma planta de extremidades de iluminação, né? Precisa de muita iluminação para que ela possa florescer bem. E se nós levarmos o conceito da falenopsis, colocando, por exemplo, uma falenopsis aqui e essa planta do lado dela, você nunca vai ver flores nessa menina. Você vai ter sempre a sua falenopsis trazendo flores para você. Mas flores na polizema, por exemplo, você já não teria. Isso porque são plantas de necessidades diferentes. Essa planta já gosta realmente de um clima mais seco, de um substrato mais seco, de menos regas, de pouca umidade. Ela tem que ter umidade, mas ela não é tão exigente na umidade. E, principalmente, a iluminação, que se faz necessária para que você tenha essas flores. Ela está sendo cultivada aqui, ó. Esse aqui é o ponto de cultivo dela. Exatamente aqui que essa planta vegeta e floresce. Já nesse caso, eu tenho aqui uma Faio Stankerville. É uma planta conhecida por muitos aí como capuz de freira, com necessidades já totalmente diferentes dessas outras duas, né? Planta terrestre, já precisa de terra para poder vegetar e florescer. E ela é cultivada aqui embaixo. Eu deixo essa planta nesse ponto aqui do meu orquidário, aonde ela floresce todos os anos nesse mesmo local. Então, nós falávamos, por exemplo, das duas plantas, né? Falenopsis, relativamente uma umidade um pouco maior, iluminação de cerca de 80%, né? Onde 20% de luz entra e 80% é sombreada. Aqui, no caso da Files, nós temos cerca de... As necessidades, né? De 40% de iluminação entrando, 60% sendo protegida. Já no caso da nossa Dendóbrio, pode ser 50% de luz, 50% de sombra. Em casos, em alguns casos, determinados de alguns grupos de Dendóbrio, até mesmo sol pleno. Ou seja, existe muita variação de necessidade dessas plantas. E se a gente não consegue compreender isso, você nunca vê flores nessas plantas no seu orquidário. Mas vocês devem estar cansados de saber sobre esse negócio de a iluminação ser importante. A iluminação é importante recentemente, inclusive, eu trouxe um vídeo no canal falando um pouquinho sobre isso. Mas decidi falar novamente, bater em cima dessa tecla. Porque eu tenho certeza que se você conseguir compreender esses conceitos, você terá grandes resultados de floração. Então, para a gente mudar esse contexto da iluminação, a iluminação, a iluminação, que a gente já sabe que é importante. É preciso você saber que existem outras coisas que vêm antes da iluminação, que são tão importantes quanto a iluminação para você ter flores na sua casa. Para a gente começar a falar um pouquinho disso, é necessário a gente compreender as necessidades básicas das plantas que a gente resolve adquirir. Então, se você vai adquirir, por exemplo, umas Phalaenopsis para você no seu cultivo, na sua coleção, você já sabe a necessidade dela de iluminação, você sabe que ela gosta de umidade, está tudo certo. Mas e uma planta que você viu em uma exposição, achou bonita e simplesmente trouxe? Aí que começam os problemas. Você não conhece a necessidade daquela planta, achou muito bonita, trouxe para a sua casa e começa a encarar essas dificuldades de encontrar floração. Isso porque antes da iluminação, nós temos outros pontos. Um dos primeiros pontos que a gente tem que enxergar quando a gente quer adquirir uma planta para ela poder vegetar e florescer, é se essa planta é de clima frio ou de clima quente. Então, esse é um primeiro ponto. Por quê? Porque se eu moro em uma região muito quente e eu vou adquirir, por exemplo, uma Cymbidium, que é de uma região muito fria, vai acontecer uma coisa catastrófica. Nós vamos ter uma planta que vai vegetar, 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 mas não vai conseguir florescer. Eu posso utilizar de várias técnicas que vocês, inclusive, já viram aqui no canal. Molhar essa planta com água gelada, fazer diversos tipos de coisas. Mas é uma sofrência para a planta, a planta acaba sofrendo, você também com a dificuldade no seu cultivo de tentar entregar para aquela planta o que você não tem e que deveria de ser natural. Então, quando você tem um clima quente, você deveria de cultivar plantas de clima quente, como o dendobrio, as catleias que gostam de ambientes quentes, braçávulas, enciclias. Esses são grupos de plantas que se adaptam muito fácil a esses climas mais quentes. Por exemplo, a ceológina e cristata. Existem vários grupos, várias espécies dentro do gênero ceológina, que a gente consegue ter resultado mais facilmente em regiões quentes. Mas, por exemplo, a cristata, ela já tem uma necessidade do frio para poder induzir ela à floração. Então, veja que não é só o sol, não é só a iluminação. Ela precisa do frio para entregar uma ótima floração para você. Veja, as pessoas que cultivam, por exemplo, ceológina e cristata em regiões mais frias, os resultados que essas pessoas possuem. Certamente são resultados muito melhores do que você que tem uma planta como essa em uma região quente. Eu mesmo possuo a ceológina e cristata aqui. Ela até floresce, sempre com duas, três florzinhas. Aí eu vejo nas exposições aqueles vasos grandes. Os pseudobubus, uma bola, né? Aquela bolona, as minhas, aquela bolinha pequenininha, mirrada, porque não atende à necessidade da planta. Então, a iluminação, nesse caso, não faz nenhuma diferença, porque o que induz aquela planta a florescer, além da iluminação, é também o clima mais frio. Sendo dessa forma, se eu não tenho clima frio, mas eu tenho a iluminação correta, eu também não vou ter floração. Então, não adianta ter a iluminação correta se eu não entender que essa planta precisa do frio para poder florescer. Deu para entender? Continuando a mostrar algumas flores para vocês, eu quero dar o idealismo para vocês de que aqui no meu cultivo, que é em Sorocaba, clima quente, clima mais seco, olha só os cultivos, né? Que eu tenho apresentado para vocês. Mostrei as phalaenopsis, mostrei as dendobres, mostrei as phaios. Aqui eu tenho mais uma bela planta que também vai muito bem na nossa região aqui, que está começando a abrir suas flores, que é a mitistoglossa, né? Que até é a mitistoglossa. Então, são plantas bifolhadas, mas que têm grande necessidade de iluminação e boa umidade, né? Mas gostam de substratos mais secos, né? Então, veja que ela enraiza super bem, vaso de cerâmica com casca de pinos. Então, essas são as formas, as maneiras de você começar a compreender o que a planta precisa, né? Desde o substrato, a sua iluminação, ao seu clima, é frio, é quente, tudo isso tem que ser levado em conta, porque senão uma dessas tendências da necessidade da planta faltar, dificilmente você terá resultados como esse. Aqui está mais um belo exemplo, perfumado na minha mão. Perfume maravilhoso dessa planta, o Mancélia africana. Mais uma planta que gosta, né? De crescer com substrato mais seco. Veja que ela está num cachepô. E perceba também que as suas raízes correspondem ao cultivo, né? Veja como elas estão saudáveis, né? Essa é o entendimento que nós temos que buscar ter da nossa planta. O que ela precisa? O que ela mais gostaria? Então, mais uma planta que gosta de um clima quente, porque aqui é a minha região, é o clima quente. Então, eu tenho que buscar plantas que tenham essa necessidade, porque daí vai ser muito mais fácil, né? Eu encontrar o ponto de iluminação para ela é algo mais fácil. Mas será que eu atendo? Será que ela fosse uma planta que precisasse de umidade? E aí? Aí eu já não consigo atender, não poderia ter. Essas são os quesitos que você deve compreender no momento de adquirir uma orquídea. Se você tem todos os quesitos que atendem à necessidade da planta, vai com fé. Mas se você não tem, se algum desses pontos, seja a umidade, seja o frio, né? Que você tem muito frio e essa planta gosta de região quente. Então, você não vai conseguir, você vai ficar apanhando, você vai sofrer. Dificilmente você terá flores. E se tiver, serão flores em quantidades que jamais chegará a ser um vaso como esse. Você vai ter que se contentar com uma, duas florzinhas que aparecer pela sua planta em determinada época do ano. E o legal é que não somente as espécies, mas como os híbridos também poderão ser cultivados. O que abre um grande leque para você. Uma vez que você já entendeu o espaço que você tem, o clima que atende essas plantas, os híbridos que envolvem elas também podem ser adquiridos. E certamente trarão resultados como esse que você está vendo aqui. Esse daqui é um híbrido de catleia, é um híbrido complexo, catleia claysiana com catleia pão de açúcar. Olha que belíssimo resultado, né? Trilabelo. Enfim, plantas como essa e muitos outros híbridos, uma vez que você já sabe, por exemplo, que o seu clima é ótimo para catleia, imagina a quantidade de híbrido de catleia que você pode adquirir e que certamente esse seu espaço vai atender. Então esse é o conceito, gente. Aprendam a entregar primeiro o clima e a umidade. Entenda tudo isso antes de vocês fazerem aquisições pensando somente na iluminação que vai atender as necessidades da sua planta. Porque você pode ter a iluminação, mas como disse, reforço. Não é o único critério que fará com que você tenha esse resultado. E agora eu estou com duas plantas aqui para exemplificar para você que você ainda pode se arriscar a fazer cultivo de algumas coisas que você realmente, você fala, poxa, talvez eu consiga atender. Veja que eu falei só de plantas de clima quente, mais seco. E nós sabemos, por exemplo, que gêneros, por exemplo, como a Pafiopédio, Fragmipédio, são plantas que exigem muito um alto teor de umidade para poder vegetar bem, né? Também um clima mais ameno, não gosta de clima muito quente. Mas como sempre digo, não significa que você não terá resultado. Significa que você precisa fazer uma experiência. Mas viu que aquela planta não anda, não sai comprando 50 Fragmipédio. Você pode não ter resultado, né? E a necessidade de uma difere da outra. Existe essa planta aqui, por exemplo, a Maldai Green. É uma planta que não é tão exigente em umidade, não é aquela coisa... Eu consigo bons resultados mesmo tendo um clima quente. Olha só, já apresentei essa planta com flor. É a segunda vez que ela está vindo com flor esse ano. Então ela se adaptou super bem no meu orquidário. Mas é aquilo, de repente eu parti para outras Fragmipédio, que tenham necessidades mais extremas de frio. Eu já não vou ter resultado. Então eu não posso usar isso aqui como um critério. Lembra lá no começo do vídeo que eu falava para vocês? Não usem as Phalaenopsis como um critério para tudo. Do mesmo jeito que você não pode usar as Phalaenopsis, você não pode usar uma planta como essa para você ter outras. Mas você pode fazer experiências sim. Aqui eu já tenho uma Adendobre, o Jinsei, e também em floração. Veja que ela está em um tronquinho agrupado aqui nesse vaso. Ela foi só acoplada aqui. Mas também em floração, planta que gosta de iluminação. Que é cultivada aqui, ponto mais alto do meu orquidário. Já essa menina aqui, olha só a diferença de extremidade. Ela está aqui e essa planta é cultivada bem aqui embaixo. Existe ainda um ponto super interessante sobre as florações. Eu, por exemplo, adoro o gênero Drácula, o gênero Masdevália. Só que essas plantas, apesar de ela ter uma iluminação necessária de 60%, 70%, né? Ou seja, entra 30% de luz, 70% está sombreado. Essa é uma necessidade básica para a gente ter florações com referência de iluminação nas Masdevália e Drácula. Só que o que faz realmente com que essa planta seja induzida a florescer é o grau de umidade que o seu local de cultivo possui. Então nada vai adiantar você ter a iluminação, nada vai adiantar você fazer as regras adequadas, se você não tiver a umidade relativa aumentada no seu espaço que atenda à necessidade delas. Porque essas plantas normalmente são encontradas em seus habitats, convivendo em umidade relativa que chegam de 80% até 90% nesse local. É mais fácil você encontrar o caminho de trazer para o seu orquidário sempre plantas que se adequem a esse clima para você não ter que ficar fazendo coisas diferenciadas para cada grupo de plantas. Então se eu tivesse aqui, sei lá, 50 vasos de Masdevália, Ah não, ali eu vou cultivar Masdevália, ali eu vou ter que sempre estar molhando o chão, Ah, mas aqui não pode ir, ali precisa de mais sol, Ah não, aqui precisa, é muito difícil. Então o mais certo é você fazer uma avaliação do clima, da onde você mora, a temperatura qual é, e aí escolher então, partir a escolher plantas primeiro com esse princípio básico, esqueça a iluminação no princípio. Não é que você é assim, Ah não importa, importa, é claro que você, se você tem já dificuldades, por exemplo, você mora em um apartamento, onde não tem grandes iluminações, uma varanda e tal, vai ser também, você vai ter que levar em conta também o fato de que se essa planta for exigente na iluminação, pode ser que o seu local de cultivo não atenda. Mas o que eu quero que fique gravado na mente de vocês é que a iluminação, apesar de toda a importância dela, tem muitas outras coisas que vêm primeiro e que a gente deve se preocupar caso a gente queira ter resultado de floração. no nosso orquidário. Aqui mais outro exemplo para você, enciclas florescendo, né? Essa daqui é uma encicla madeiroi, acredito que agora inclusive não está valendo mais essa nomenclatura para ela, seria um sinônimo, ela foi englobada em outro grupo de plantas agora, mas o que determina, eu estou mostrando isso para vocês, é para mostrar novamente outra planta que gosta de clima mais seco, né? Muitas dessas plantas vegetam na Bahia, sol pleno, então essas são as condições dessas plantas, e aqui atende super bem, porque eu tenho um clima seco, eu tenho um sol bacana, então vai atender a necessidade dela. Outra planta aqui, que já está no final da floração, não dá para a gente levar mais para vocês verem que floresce e floresce bem, epidendro stanfordiano, né? Então, mais uma planta que gosta de iluminação, que gosta de um substrato mais seco, estou mostrando tudo isso para você, fazendo referência do meu cultivo aqui em Sorocaba, tá? Então, é assim que eu faço essa seleção de plantas que eu vou possuir. Aqui atende a necessidade dessas plantas, então posso ter, que eu vou ter florações sempre absurdas, porque atende a necessidade delas em todos os quesitos, iluminação, adubação, clima, né? Quantidade de regas, eu já entendi o que é preciso, acabou. Aí você não tem mais dificuldade, é só botar a planta lá, ela vai vegetar bem e florescer todo ano para você. Então, a gente podia falar do grupo Dendobrio, né? O Nobile, conhecido por muitos de vocês. Muitas pessoas encontram dificuldade para ter florações com esse grupo de plantas. Recentemente, eu mostrei aqui mesmo no canal, uma planta minha, do lado de fora, a sol pleno, pleno, chega daquela enrugada nos seus pseudobubus, né? Porque ela passou por um período de estresse hídrico, onde eu não faço regas nela, né? Ou seja, essa planta, para ser induzida a produzir flores, ela tem que ser retirada a rega dela. Ela tem que passar por esses três. Ou seja, mais uma vez, a iluminação não foi o ponto determinante para a sua floração. Sim, conjuminado a tudo isso, ele é de grande importância. Mas tem pontos que vêm primeiro. Como falava para vocês, a rega, se não retirada desse, principalmente do grupo Nobile, é muito difícil de você ter grandes resultados. Obviamente que eu já vi pessoas que sequer recortaram a rega e tiveram alguns resultados, sim. Mas os maiores e melhores resultados estão quando você passa, faz a planta passar por esses três hídricos. Vou usar como exemplo para vocês, essa planta que recentemente eu falei sobre ela no canal, e caso você queira conhecer um pouquinho mais sobre o seu cultivo, é só clicar aqui acima da minha cabeça para você ser levado para o vídeo onde eu falo dela, tá? Essa daqui é uma Dendobium raven dense. Como ela possui, na sua genética, espécies do Dendobium nobile, é uma planta que também precisa passar por esses três hídricos para ter esse tipo de floração. Então, se eu estou o tempo inteiro regando, 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 essa planta não produz essa quantidade de flores. Então, você vai ter sempre uma florzinha saindo aqui e uma outra ali, mas dificilmente ela vai carregar. E as pessoas, então, ao ter o sucesso de uma, duas flores com essa planta, vai lá e fala, eu não cortei a rega, mas também não teve esse resultado, meu bem. Então, é isso que vocês precisam começar a compreender. Às vezes, as pessoas usam as suas florações para poder falar, olha aqui, aqui eu fiz assim, ela tem pouca iluminação e olha só a floração que deu. E você usa aquilo como referência. Ah, tá vendo? O cara falou besteira. A grande maioria das vezes, há uma falta de compreensão justamente por essas pessoas que acabam fazendo, trazendo esse conceito de que aqui eu consegui, com baixíssima iluminação, fazer uma cateleia florescer. Mas o que eu quero dizer é que aquela florzinha de cateleia podia ser muitas flores. Então, naquela condição inapropriada, ela trouxe aquela florzinha apenas. E por mais que aquilo possa ser considerado um resultado, está longe do potencial que você pode adquirir no seu orquidário. Então, para que você tenha todo o potencial da planta que você quer adquirir, você precisa entregar todas essas condições para ela. E aí vem um outro conceito super errado, que é o dos adubos. As pessoas começam a fazer a utilização de adubos para qualquer coisa que comece a dar errado no seu cultivo. As plantas começam a andar para trás, os pseudobubos não se desenvolvem bem. E as pessoas não levam em consideração nenhum desses outros pontos. Ah, não levou em consideração a umidade, não levou em consideração a ventilação, né? Não levou em consideração a planta ser de clima quente ou de clima frio, mas já associou que o fato de ela estar andando para trás é a falta de adubo. E aí começa aquele ciclo vicioso de entregar adubos, primeiro, sem nenhum conhecimento do que fazer, né? Uma tabela nutricional. Por vezes as pessoas compram lá um 30-10-10, que é altamente potencializado em nitrogênio. E aquilo é a única forma de adubar a sua planta. Ela tem só aquele adubo e ela só aduba toda semana com aquilo ali. O que que acontece? Como ele tem 30-10-10, o primeiro ponto é o nitrogênio, né? A sigla seria NPK, né? Então N significa nitrogênio, ele é o 30, é o que tem mais. O fósforo e o potássio você vai ter só 10, é menos. Então você vai fazer o quê? Você vai incentivar as suas orquídeas a crescer, se desenvolver. E elas começam a ficar lindas, maravilhosas, quase que viram uma samambaia no seu espaço. Mas elas não florescem. E olha, eu quero te fazer uma alerta, porque às vezes acontece da sua orquídea não florescer justamente por essa razão. O fato de você entregar nitrogênio em excesso para as suas orquídeas, fazendo com que elas cresçam, se desenvolvam, mas não floresçam. As pessoas estão sempre em busca do que usar, do que fazer para fazer com que as suas orquídeas venham a florescer. E nessa busca elas começam a aplicar, como falava para vocês, não só adubos nitrogenados, mas de tudo que vê, e começam a aplicar, aplicar, aplicar. E a orquídea começa naquele convívio, dentro daquele vazinho, com aquele substrato, a ganhar sais. Mas aquilo vai começar a queimar as raízes da sua orquídea na hora que ela começar a se desenvolver. Enfim, a sua planta só definha. Ela só anda para trás e você não sabe razões do porquê isso está acontecendo. Portanto, não agregue resultados de floração às adubações. As adubações, como sempre falo, elas trarão para vocês orquídeas fortes. Elas fortificarão a sua orquídea a ponto de que elas tenham menos problemas com ataques de fungos, de pragas. Mas elas não trarão o sol, ela não vai trazer a umidade, ela não vai trazer o calor, ela não vai trazer o frio. Então, ela só vai fazer com que sua planta se nutra para poder, sim, trazer bom enraizamento, boa brotação, ótimas florações. Mas isso só vai acontecer se todos os outros quesitos estiverem em ordem. Uma das coisas que faz com que as suas orquídeas também atrapalhe bastante o sistema de floração delas é a quantidade de regas, que às vezes é em excesso, né? Às vezes até a sua orquídea está vindo lá com dois, três botões, não sei se vai acontecer com vocês, daquele botãozinho meio que escurecer e puf, cair. Algumas razões acontecem por essa causa, tá? Uma delas está relacionada à quantidade de regas, né? Muita rega. Então, normalmente isso ocorre na orquídea, quando, principalmente plantas de primeira floração, onde ela se sente ameaçada ou não segura, ou acha que vai usar uma energia muito grande para trazer flores, sendo ela ainda uma planta pré-adulta. Então, normalmente ela corta, ela mesmo faz com que seque os botões e caiam para que ela se perpetue viva, né? Para que ela continue a vegetar. Então, isso também é uma das evoluções das nossas orquídeas, o que me deixa algo incrível, né? Que a gente vê a evolução dessas orquídeas na natureza e como elas fazem para continuar sobrevivendo. É algo bem legal, né? Mas também pode ser o excesso de água, excesso de adubos, né? Então, tem que ter muito cuidado com o que você faz no seu orquidário, principalmente na época da floração da sua orquídea, para você não perder a floração que você batalhou para ter o ano todo, tá? Então, esses são os caminhos, gente, que vocês precisam entender para ter florações. Eu acho que não é difícil, mas não é muito relevante, né? As pessoas não fazem do seu cultivo isso se tornar algo relevante. E deve ser. Então, aprenda sim. O cultivo que eu tenho que ter, tem que atender. A ventilação, tá? Tem que atender. Se essa planta é de clima frio ou de clima quente, então, o meu clima tem que atender essa expectativa dessa planta. Se essa planta é de clima seco ou de clima úmido, e eu tenho que esse clima, onde eu moro, eu tenho que atender essa expectativa, aí nós vamos partir para a iluminação, tá? A iluminação... Ah, então eu tenho a umidade, o clima meu atende, mas é... Puxa vida, eu tenho uma varanda aqui com muito pouca iluminação, talvez não atenda a luz aí. Também não dá para ser. Então, você vê que é um conjunto. Tudo tem que andar em conjunto. Os adubos ajudarão, as regras ajudarão, a iluminação... Tudo vai ajudar. Desde que esteja realmente tudo enquadrado para você ter os melhores resultados com as suas orquídeas. Somente assim você terá boas e ótimas florações. Tá certo? Eu espero ter ajudado você com esse vídeo. se eu ajudei e deixe aquele like, compartilhe os vídeos com os teus amigos e a gente tem um encontro marcado na semana que vem, meus queridos. Um super beijo e até lá. E tchau! 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 Tchau!